Olá, gente bonita, gente querida, tá tudo bem, tá tudo legal, então tá. Olha, ontem o canal do Jonas Filho mostrou aqui aquele crime bárbaro, aquele crime, aquela atrocidade com aquela criancinha de apenas dois anos de idade, aonde o pai matou, estuprou, bateu na cabeça da criança, bateu nas costas da criança, a criança tava cheia de hematomas, cabeça afundada e também estupada em suas partes genitais, não é? A polícia civil da cidade de Bacabal prendeu ontem o Romerito, o assassino da criança da cidade de São Luís Gonzaga. Então, foi aquele verdadeiro buru-buru, aquela confusão, a multidão, o povo querendo matar o tal do Romerito, o repórter Romarinho, Romário, da cidade de Bacabal, cobriu em cima do lance e a gente vai mostrar pra você aqui do Jonas Filho TV, aqui no nosso canal do YouTube. Olha só o momento que já chegou aqui, a comunidade tá correndo, hein? A comunidade tá correndo, momento que o Romerito vai descer, esse é o momento que eles vão descer aqui. Todo cuidado é pouco, o Romerito. Vamos ver, tá gravando tudo. Conversa aqui com ele. Romerito, tem alguma coisa a falar aí, Romerito? Ei, Romerito? Bora aqui, porra. Tem alguma coisa a falar aí, Romerito? Tem alguma coisa a falar aí, Romerito? Tu matou a tua filha, Romerito? Tá aqui, né, gente? A movimentação, a gente tentou, a gente ia cair ali, tropeçamos e tá aqui, né, meus amigos? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o momento aqui, ó. Olha assim como é que tá aqui o forte aparato policial aqui, né? Nessa situação que vocês estão acompanhando aqui. A comunidade quer ver, mas infelizmente não tem como, tá, gente? É, não tem como aqui a respeito desse caso. E vocês estão aqui acompanhando pelo seu Instagram, Romário Alves. Olha ele ali, ó. Olha o momento em que ele vai saindo. Imagens com exclusividade que vocês estão acompanhando pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal. A equipe da Polícia Civil de Bacabal que deu cumprimento a esse mandado de prisão preventiva. Olha o momento em que o Romerito vai saindo. Tem alguma coisa só lá, Romário Alves? Ei, Romário. Olha só lá. Romário, só ele de boa aí, Romário. Tem muita coisa só lá, Romário. Ei, Romário. É que tem só lá, Romário. Tá aqui. É o momento que... Ai! O momento que o Romário... O momento que ele tá saindo. Não empurra, não empurra. Olha só, o momento que ele já vai ser recambiado. Romário, a comunidade aqui está revoltada. Romário, 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 Romário. Calma, mano. E vocês acompanhando aqui pelo seu Instagram, Romário Alves Bacabal. Tá aqui, né? Olha o momento da saída. Momento da saída aqui. Como você pode bem ver, o crime não dá certo. Esse cara agora destruiu a vida dele, matou a criancinha, claro. Ninguém sabe por quê. Se ele é um psicopata, se ele é um maluco, se ele é um débil mental. A polícia vai detectar agora. Mas uma coisa eu tenho convicção. Tanto esse cara quanto a mãe da criança, que não fez nenhum estardalhaço, ia esconder, estava escondendo, ia enterrar a criança, escondido de todo o procedimento legal, justificou para o delegado que ela estava fazendo isso porque ele a ameaçou com a arma, dizendo que se ela contasse alguma coisa, ela iria morrer. Eu acho que tanto ele, esse romerito, esse assassino cruel, esse vagabundo, como também a Tainara, a mulher dele, a mãe da criança, vão ter problemas seríssimos dentro da sela, dentro da prisão. O romerito, fatalmente, coloca um barbante nele, vão chamá-lo de famoso noivo da sela. Isso pode ter certeza. Ah, se isso fosse com um filho meu. Se inscreva no nosso canal, por favor, clique lá no sininho, dê um clique, faça um comentário. A gente precisa disso. Obrigado pelo teu carinho.